Estamos aqui com o psicoterapeuta clínico e escritor Fernando Vieira Filho e hoje, Fernando, nós vamos falar de uma situação muito séria nas famílias que é quando os nossos filhos erram. É muito comum entre os pais a preocupação excessiva em relação aos caminhos que os seus filhos vão tomar na vida. Afinal, o que deve ser feito quando os pais sentem que as decisões dos seus filhos são erradas ou arriscadas? Eles devem deixar que ajam como bem entendem e arrisquem e arquem com as consequências ou os pais devem impedi-los, impondo-lhes aquilo que eles pensam que é o correto? Olha, Leandro, o que eu penso é o seguinte. Quando os filhos são menores e moram dentro da casa com os pais, eles têm que seguir as regras dos pais. E os pais têm obrigação, até que os filhos chegam a determinada idade, de poder orientar esses filhos da melhor forma possível e colocar regras para que eles sigam. Tá certo? E quando a gente percebe que o filho agiu mal, como que faz? Porque encobrir um erro a gente sabe que está errado, senão nós não vamos dar exemplo. O que os pais devem fazer? Os pais devem expor esse erro para a criança. E a primeira coisa que os pais devem fazer, que a maioria dos pais muitas vezes não faz porque fica com medo de ofender, de magoar o filho, é chegar até a pessoa que a criança cometeu o erro e fazer com que a criança peça desculpa para essa pessoa. É claro que antes disso os pais têm que explicar para a criança, ó, é bom isso para você não sentir culpa, a culpa é uma coisa que amarra a vida da pessoa, que faz você muitas vezes adoecer. Então nós vamos lá falar com o seu fulano de tal, que você cometeu o erro e você vai pedir perdão ou desculpa para essa pessoa. É muito comum às vezes as crianças furtarem uma bala, não é? Isso, tem que levar lá, tem que levar no supermercado, fazer a criança devolver e levar a criança até o gerente e falar para a criança o quê? Ó, peça desculpa e fala que você nunca mais vai voltar a fazer isso. E se já chupou a bala, vai pagar a bala. Se já chupou, vai lá e vai pagar com o dinheirinho. E se tiver mesada, tem que pagar com o dinheiro da mesada. Tá certo? O que fazer, é certo. E o que fazer com os filhos adolescentes, quando a gente percebe distúrbios de comportamento, excesso de rebeldia, desobediência, o que fazer? Ó, o ideal é procurar um profissional de saúde mental. No caso de psiquiatra, que se a pessoa tiver um distúrbio de comportamento, aí o jovem vai, muitas vezes, precisar tomar uma medicação neurolétrica para poder amenizar o sintoma, para que a pessoa, o jovem, ele possa trabalhar isso com a questão, muitas vezes, um atendimento psicológico, tudo, para ver o que é realmente o problema. Tem casos, às vezes, que os pais precisam até apelar para o juizado de menores. Exato. Pedindo uma força. Não é, Pedro? E se tiver, não, e é muito bom, porque aí o pessoal do juizado menor, aquele pessoal que vem, eu acho que o juiz menor, ele vem e conversa com a criança, com o jovem, e o jovem, ele vai estar enquadrado de acordo com a lei. Isso. A gente precisa entender que, independente da idade, a gente não pode superproteger nossos filhos. Exatamente. Tem que deixar que se responsabilizem pelos seus atos, desde pequenos. É. Aprender a caminhar sozinho. Isso. E quando o filho já é adulto e comete um erro, a gente tem que saber conversar com esse filho, de uma forma que não vá ofender esse filho. Como seria? Ah, existe a técnica do sanduíche, viu, Eliana? Tá? Que é uma técnica que você vai rechear aquela crítica que você quer fazer com dois elogios. Começa com elogio e termina com elogio. Então, por exemplo, você tem um filho lá que cometeu um ato inadequado. Então, você fala, ó, meu filho, eu te amo. Tá? Eu gosto de você, você é uma pessoa inteligente. Mas, ó, aquela atitude que você tomou, aquele comportamento que você teve em relação àquela pessoa, tá? Aquilo lá eu não concordo com você e espero que você mude. Tá? E aí encerra com elogio. E eu tenho certeza que você é uma pessoa inteligente e vai conseguir mudar esse comportamento seu. Perfeito. Mais alguma dica pra gente encerrar? A outra dica que eu queria falar é o seguinte, que pra um adulto, tá? Chegar a ser um adulto de bem, tudo, um filho, ser um filho de bem, o que os pais devem entender é o seguinte, que a fase de zero a seis meses, seis anos, é o que a gente chama de fase de absorção, que é a fase em que a criança vai absorver todo o exemplo, tanto do pai quanto da mãe. Aí no caso, por exemplo, se os pais forem separados, o exemplo da mãe, que é muito importante. Porque nesses casos de separação, geralmente a mãe assume o quê? A posição de pai também. Tá? Ela assume uma dupla posição. E do sete aos treze anos, é o que a gente chama de fase de avaliação. É aquela fase que a criança, ela vai avaliar aquilo que o pai fala ou de acordo com as atitudes que o pai tem na realidade. Aquilo que o pai falou pra ele, ó meu filho, você não pode fazer isso, isso e isso. Mas aí a criança, ela vai observar se o pai realmente ele faz aquilo que ele pede pra que ela faça. Tá? Então quer dizer, se houver alguma incongruência nisso, a criança, ela já vai começar a ficar um pouco revoltada com aquilo. Exemplo é fundamental. Exemplo é fundamental e exemplo arrasta, viu gente? Arrasta. Principalmente na fase adulta. Aí a criança, ela vai chegar na fase da adolescência, aos treze anos, dali em frente, ela entra na fase que a gente chama de socialização. Que vai até os vinte e um, vinte e dois anos. Tá certo? Então é fundamental pra que o adulto seja um adulto, vamos dizer assim, um adulto de bem, um adulto honesto, correto, que ele tenha o quê? O exemplo dos pais. Exatamente. Fernando, deixe pra gente o seu site. Ah, tá. O meu site é www.harmoniaconflorais.com. Só. E na tela, vocês vão ver o contato, o telefone. Exatamente. Eu ponho embaixo aqui, ó, eu coloco o meu telefone, coloco o WhatsApp, tá certo? E se você gostou, me ajuda aí, dando um joinha e apertando o sininho lá pra notificação. Porque aí sempre que tiver um vídeo novo meu, você vai poder receber isso. Maravilha. Muito obrigada. Um abraço. De nada. Um abraço. E aí Obrigado.